Jonas Melo, boa tarde! Boa tarde a vocês, João Paulo! Um forte abraço ao Carlos Albano Brasileiro, na máquina de som ligada com você aí, mandando o som da Assunção pra todo o Brasil. Abraçar também aí o Mario Tone, na comunicação do esporte da equipe Moes, Moela de Melo, ao lado de Carlos Gouveia, e também o grande César Luiz, no seu programar de sábio. Jonas Melo! Como é que tá? Tudo bem? Rapaz, tá tudo sob controle, olha, João Paulo. Só não tá bem pra uma pessoa, né? Exatamente. Você sabe quem é, não sabe? Sei quem é. Só não tá bem pro Eunício Oliveira, porque o Ferreira Gomes não quer coligação com ele, não, viu? É, mas eu digo a você que está autorizado e foi aberto hoje a chave da trairagem. Tudo que aparecer agora é rasteiro até em sábio. Olha, deixa eu falar uma coisa pra você. Me disseram que o Eunício Oliveira tá no isolamento político desde a convenção de Ciro Gomes. Não saiu mais nem de casa. Essa informação eu não posso confirmar, porque eu não tenho uma fonte realmente que me confirme, mas você tá dizendo a gente pode... A fonte é séria e é segura. Então pronto, então você confirma. Palavras de João Paulo Monteirola. João Paulo, dizer a você que a partir de amanhã, dia terça-feira, dia 17 de julho até o dia 23 de agosto de 2018, o eleitor poderá habitar-se perante a justiça eleitoral para votar em trânsito, ou seja, fora do seu domicílio eleitoral, nas eleições deste ano. O voto em trânsito pode ocorrer no primeiro ou no segundo turno, ou em ambos os turnos, mas somente em capitais e municípios, com mais de 100 mil habitantes, é o que informa aí o Tribunal Superior Eleitoral. Portanto, essa é a informação. João Paulo já começou o troca-troca para chapas majoritárias. O PSDB já desistiu aí. Praticamente, não foi o PSDB que desistiu, foi o nome que poderia formar chapa com o candidato do PSDB e já saiu da reta. A senhora Mayra, que ela é, seria a Mayra Pinheiros, ligada ao PSDB, que é filiada, ela ia participar da chapa majoritária do PSDB-PROS. E agora ela saiu porque disse que não aguenta tanta corrupção e desistiu porque os cenários que aparecem aí são os mesmos e a corrupção continua. E ela disse, não dá para mim, caiu fora. e no lugar dela deve ser lançado outro nome que deverá ser escolhido aí por uma reunião entre PSDB e PROS para decidir que nome é que vai formar chapa. Será se tem nome, Jonas? Não sei. Eu sei que a informação que chega aqui é que o general Teófilo, que é pré-candidato ao governo do Estado, já não conta mais com o nome de Mayra Pinheiros do PSDB. Deverá ser em uma reunião... Por que é que... Eu quero ver se eles têm coragem. Por que é que o PSDB não conversa com o pré-candidato a deputado federal Raimundo Gomes de Matos ou então com o deputado pré-candidato a deputado estadual Carlos Matos para ver se eles aceitam ser candidatos a vice do general Teófilo? É verdade, João Paulo. E quem pode ter uma visita da Polícia Federal em sua porta para um carcê da manhã não muito... Não muito convidativo... Ainda não saiu pesquisa, né? Para o governo do Estado, né? Só internamente, João Paulo. É assim, do Ibope, Datafolha, não? Não, ainda não. Mas a previsão... Será que esse general Teófilo ele é conhecido já no Estado do Ceará? A informação que eu tenho que está fazendo o seu trabalho adando em todos os municípios a tiracolha de taxa ele está aqui em algumas oportunidades. Mas o que se sabe é que alguns partidos grandes já recomendaram pesquisas, quantitativas e deverão ser reveladas todas as convenções, João Paulo. Esse fim de semana eu estive em Itapajé, Uruburetama, Iralçuba, Itapipoca e lá na região norte do Estado do Ceará ninguém sabe ainda o povo mais pobre o povo mais humilde sabe quem é general Teófilo, não. É, João Paulo. Eu tenho que dizer a você como eu estava falando que tem um chefão aí do alto poder que poderá ter a visita da Polícia Federal e ter o café da manhã uma visita não muito agradável. Trata-se daquele Carlos Barum que é o ministro do atual presidente da República, Michel Temer. A Polícia de São Paulo está dizendo agora há pouco obter essa informação que um documento da Polícia Federal mostra que os funcionários do Ministério do Trabalho que foi invadido hoje praticamente entraram no Ministério do Trabalho e João Paulo furtaram vários documentos ninguém sabe quem foi mas existe canas filmando esse tipo de procedimento que deverá ser investigado pela polícia. O senhor Carlos Maru que é ministro está aí sendo investigado por apoiar essa parte do sindicato fazer as condições favoráveis para que a senhora Viviane Lorena de Melo chefe de gabinete facilitar o sindicato do Mato Grosso do Sul provavelmente em troca de apoio político em seu reduto eleitoral. portanto uma denúncia grave está sendo apulada pela Polícia Federal não é à toa que o Ministério do Trabalho já foi invadido na madrugada de hoje por elementos que a Polícia Federal está investigando para saber o que foi que aconteceu e o que levou de lá. Mas eu quero aqui parabenizar a senhora inserentida dos ministros Carme Lúcia do Supremo Tribunal Federal que suspendeu a resolução que permitia cobrar até 40% de aumento nos planos de saúde portanto ela está de parabéns porque através de uma canetada a pedido da ordem dos advogados do Brasil ela suspendeu essa imoralidade porque o Brasil está quebrado o Brasil faz saltado ninguém aguenta mais pagar 40% de plano de saúde quem está doente quem está com a doença crônica que precisa de atendimento médico que está tudo no hospital e o plano de saúde tem aí essa compartilhação não aguenta pagar esse aumento da polícia portanto na forma ficou suspenso aí a ANS havia estabelecido essas regras e limites que seriam cobrados até 40% com co-participação em franquia e a senhora Carme Lúcia presidente do Supremo Tribunal Federal STF ela meteu a caneta e suspendeu essa decisão imoral que foi publicada hoje publicada hoje já começa a valer portanto é uma resolução escandalosa que a Agência Nacional de Saúde Suplementar queria empurrar de goela baixo no bolso do consumidor pobre da pessoa que realmente quem paga 200 pode pagar 400 quem paga 2 mil paga 4 mil então ela está de parabéns porque não aceitou esse aumento exorbitante que vinha para ferir o bolso daquele que mais precisa na hora do momento mais difícil da vida da gente que é o momento quando a doença chega mas eu falo nós vamos direto a Brasília porque tem informação as inscrições para o FIES começam nesta segunda-feira e vão até o dia 22 no próximo domingo mas quem tem as informações direto de Brasília é o repórter Leandro Martins começam nesta segunda-feira as inscrições para o FIES Fundo de Financiamento Estudantil do segundo semestre serão oferecidas 155 mil vagas pode concorrer quem tenha feito uma das edições do Enem Exame Nacional do Ensino Médio a partir de 2010 com média igual ou superior a 450 pontos e obtido nota maior que zero na redação o novo FIES oferece uma escala de financiamentos que varia conforme a renda familiar do candidato a modalidade juros zero financia um mínimo de 50% do curso e é destinada aos candidatos com renda mensal familiar per capita de até 3 salários mínimos as outras duas modalidades chamadas de PF destinam-se a estudantes com renda familiar de até 5 salários mínimos poderão ser financiados os cursos de graduação com o conceito maior ou igual a 3 nos sinais o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior oferecidos pelas instituições participantes do FIES também poderão participar do programa cursos ainda não avaliados pelos sinais mas que estejam autorizados para funcionamento pelo cadastro do MEC o Ministério da Educação as inscrições devem ser feitas até o próximo domingo dia 22 no site do FIES seleção o resultado será publicado em 27 de julho da Ásia Nacional em Brasília Leandro Martins João Paulo para dizer a você na nossa participação amanhã poderá ter uma greve geral nos Correios por tempo indeterminado é porque o sucateamento da estatal está fora dos limites quebraram os Correios uma instituição de 350 anos e praticamente os seus funcionários estão passando dificuldades os carteiros e os outros cargos mais elevados dentro da instituição deverão cruzar os braços para chamar a atenção das autoridades e dizer que os Correios não aguentam mais tanta pressão para uma falência criminosa que querem fatiar para praticamente privatizar os Correios essa é a informação portanto esse detalhe você confere logo mais em todos os sites e João Paulo dizer a você também que a polícia aqui no estado do Ceará está apenas começando tem gente que não sabe nem onde é que mora e quer ser candidato ao cargo majoritário nada fez pelas pessoas se passa por médico sem ser quer ser representante do povo sem ser chega enganando as pessoas e você eleitor abre o olho se o cara vai chegar mentindo na sua porta não dê o mínimo de atenção vote em uma pessoa que você nem conhece que seja moradora do seu bairro e que já fez algo para beneficiar a sua comunidade não esses aventureiros que chegam aí na sua porta para pedir voto inescrupulosamente não vote o cara que chega nessa situação e o João Paulo para concluir nossa participação dizer a você que o Zé de Seu vai entrar na justiça para recuperar uma mansão que ele tem no Parque Ibirapuera avaliada no valor de 3 milhões de reais ele disse que agora está fora da cadeia e vai lutar pelo seu direito tentando recuperar o seu imóvel que trabalhou muito para conseguir comprar no Parque Ibirapuera por 3 milhões de reais portanto essa é a informação eu fico por aqui abraçando o grande Antônio Pequeno no Pinabu nosso amigo Antônio Vento de Carvalho e o nosso amigo também gente boa Chicalo de Canté abraçando também o Té de Bahia que está lá ligado com você no conto será um forte abraço a todos e eu retorno amanhã com mais informações na sessão que segue com o João Paulo Montella na Maldinha em Sérgio Rádio valeu 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 está aí o nosso companheiro o nosso repórter Jonas Mello e agora nós vamos conversar com o nosso amigo com o nosso companheiro